oi? você vai ganhar figurinha no jogo? oi? você vai ganhar figurinha no jogo pra você conversar eu coloquei live se faz sem que é calfdute eu ia jogar calfdute oi opa me chama ai qual é o meu baú? não, não tem, você não tem ainda não espera que eu vou te colocar na minha grilda na tua grilda na tua grilda na casa coloca o nome aqui ó você pode apertar na live passar ai mata o que? eu sou o cadê o? você pode apertar na sua grilda a gente tem que saber aiβα porque a gente tem que saber que a gente tem que saber que a gente tem a ver não vai não vai não vai é isso que tem que saber mas vem é isso que vai aparecer precisa de 8 mil troféus pra você entrar nela eu comecei a jogar Brawl Stars esses dias eu comecei a jogar Brawl Stars esses dias você não colocou C não isso daqui que você colocou não é C isso daqui que você colocou não é C mas é que não é C não que bosta os os caras vai logo eu quero jogar minha cabeça tá doendo quero deitar eu vou lembrar pode ir aí ó me chama aí pra partida tá vou te chamar vou te chamar está listão Davi agora é o tá listão como é ai peraí vovô a carne vai lá e fala vovô que vovô colocou só ô vovô coloca o meu almoço na churrasqueira coloca o meu almoço na churrasqueira não tem a manhã vai vovô vai lá não tem a manhã não tem a manhã não tem a manhã não tem a manhã ô Thales não tá começando não tá começando peraí 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 ah não pode dois brawlers você tem um brawler aí? não ai ó mudei esse aí ó vou mudar pode deixar vou colocar vai aí ó peraí ó peraí ó eu tenho um filo eu tenho um pai como lérie quando eu sou real primo l primo cê vai coer o primo? cê vai coer o primo? cê vai coer o primo Charles l primo dificil l primo é o l primo é o primo é o primo ela é pregui nena A habilidade dele, ele pega os os outros caminhones e joga a habilidade dele, ele pega os outros caminhones e joga ele fica pertinho que eu vou te mostrar Vai, eu quero ver essa habilidade Piu, 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 piu piu, piu, piu piu, 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 piu Piu! Piu! Morri! Piu, piu, piu! Pega os outros e deixa eu ver se você pega nos outros. Me pega! Me pega e me taca nos outros. Me pega e me taca nos outros. Me pega! Ai, meu Deus! Que mão de bosta! Pode ir, pode pegar os outros. Eu tô vendo. Opa, obrigado, amigo. Eu só tenho a Shelly. Eu só tenho a Shelly. O que é Uta? Uta o quê? Ah, entendi o que é Uta. O meu Uta tá cheio. Tô zoando. Morri! Pega a Esmeralda! Mata os caras! Nós vai perder, caramba! Mata! Quem tá? Quem tá com a Esmeralda, velho? Não vai morrer. É só meu. Eu vou te chamar com a partida personalizada. É só meu. Tô zoando. Essa também. Eu vou te chamar com a partida personalizada. Que delícia! A próxima. Eu gosto do seu time. Nós dá conta. Eu vou te ajudar. Nós dá conta. Ah? Nós dá conta. Eu tô no meio. Você vai morrer. Eu também tô no meio. Eu tô te vendo aqui, ó. Vem cá, deixa eu te jogar. Cadê você? Eu te joguei. Você não viu? Não. Eu vi você jogar de novo, ó. Tá vendo? Não, Raul. Você jogou o cara errado. Você não tava no meio? Eu tinha saído do meio. Saí. Nossa, mas é. Pronto. Vou te jogar agora. Por mim, aquilo era boot, né? Olha o... Ai, tô morrendo. Mas já? Já tô confusando. Tô com dois foie-cups. Cadê você, filha? Eu tô com dois foie-cups. Ai, eu vou morrer mesmo. Eu tô sem vida. Morreu também. Ai, eu tô tomando dano. Ai, ai. Você morreu? Não, não morreu não. Tá meio doendo aí. Tô morrendo. Morri. Ficou nem como matar ela agora. Olha ali, olha. É aí mesmo, é aí mesmo. Não, eu não vou matar ela não. Vou jogar ela. Vai, vai, vai. Joga ela pro gás. Eu vou fazer isso aí. Ai, eu vou morrer. Porque eu morri por um boot desse. Vai pro gás. Você mandou pro lugar errado. Não sei. Joga pro gás, caralho. Tem outro. Você sabe o que eu vou botar? Não. Vai lá. Ai, eu tô do outro lado. Não dá. Já se vê. Você nunca pode matar. Eu vou escolher um brawler agora que eu vou deixar você me matar uma vez. Não? Não, não. Eu vou deixar você me matar uma vez. Aham. Não, não. Eu nunca vou conseguir te matar. Aqui, cadê? Meu 8 bits. Pera aí. Poder 3. Aperta e pronto. Eu vou deixar você me matar uma vez. Uma vez. Tá bom? Eu não vou pro meio. Eu tô te vendo, não. Ó, vem. Não vai pro meio. Onde é que você tá? Tô indo em não ser. Não vai não, primeiro. Não vai. Fugiu do cara. Não vai pro meio. Moço, eu tô com muita coisa. Quanto você tá? Eu tô só com um. Eu tô com... Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Tô morto. Tô um cara morto. Matou ele? Alguém matou ele? Não. Ah, mano. É uma rosa. É essa caú. Tirei muita vida. Você morreu? Ainda não. A rosa ali, ó. Mata? Não me mata. Eu não sei cadê o C. Aqui a rosa. Eu vou matar ela. Vou matar a rosa. A rosa é o C? Não. Ó, cuidado comigo. Não me mata ainda não, menino. Espera. Não, não me mata. O cara vai roubar minha põe e cup. Boa, peguei a põe e cup. Ai, meu, o cara viveu. Ah, mata e ganhei. Eu falei duas vezes. Eu não sei. Eu falei duas vezes. Espera pra você esperar. Eu não escutei. Eu escutei. Eu não te escutei. Hum. Ô. Pronto. Aperta pronto. Aperta pronto. Nossa. Não vou jogar você mais, não. Hã? Aperta pronto. Aí, ó. Tem uma pergunta agora, menino. Tem que ficar sobretudo comigo. Eu não vou ter piedade. Poxa, me paguei. Ah, tá. É eu, é eu, é eu. Não, não. Você não lembrava? Não. Agora eu morro. Ué. Você me mata e você não tem como fazer nada, não? Não. 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 Não é que eu coloquei um moda aqui que todo mundo tá de série. Por que? Será que agora sai? Eu vou sair Vamos lá pegar o cu Nós dois Não é canqueada não Vamos Deixa eu tentar morrer nessa partida Por que você não vai jogar bola com ele? Ele pediu? Não, eu quero jogar bola Vamos jogar bola com ele Não, eu estou falando você Por favor Senão não vai ter graça Eu já estou com 5 esmeralda Eu acho que eles cuidam do pouco Eu vou cuidar desse pessoal Velho, se eu morrer eu vou ficar puto Morreu Não, velho, para Boa Quer ver quem vai ser o craque? Vini Eu morri na partida Só morri uma vez Mas eu rushei em todo mundo Ah, velho Vai cagar Jô, Fê Cruzando Eu ganhei a Xeri Eu ganhei a Xeri Depois dessa eu vou ganhar o baú grande Como é que eu ganho esse daqui? As ideias estão comprando Eu ganhei um Brawler Um Brawler mais bom do mundo O mais ruim do jogo é esse Literalmente Quanto? Estou jogando aqui já é FF Então acabou Então eu vou jogar com ele Não, tudo bem Não faz diferença Não estou nem aí Não faz diferença Não faz diferença Tá bom Não faz diferença Vou entrar no FF Mas será que eu jogo com o Tales? Hum, eu acho que sim Não, deixa eu pensar Eu acho que eu vou jogar Não, com o Tales Ah não, eu acho que eu vou jogar sim com o Tales Ah não, não Sim, não Sim, não Sim, sim, sim Sim, não Não, sim Sim, não Não, sim Não, não Não, sim Sim, não